No encontro, estiveram presentes representantes de entidades empresariais e sindicatos ligados ao comércio. A promotora de defesa do consumidor também participou das discussões. A reunião teve como pauta um pedido para que o poder público intensifique a fiscalização dos protocolos sanitários. Ao fim do encontro, foi elaborado um documento que deve ser entregue ao governo e à prefeitura. Houve a cobrança das fiscalizações. Como as fiscalizações não dependem do Ministério Público, depende dos entes estatais e municípios, eles estão agora redigindo um documento pleiteando que os protocolos sanitários contidos nas recomendações emitidas pelo Ministério Público sejam fiscalizados e cumpridos. A solicitação envolve tanto empresas quanto comerciantes informais e vem no momento em que o governador Flávio Dino anunciou que vai adotar medidas mais restritivas para o setor. A intenção dessa tarde de hoje, desse momento, é que a gente consiga unir esforço para que o comércio continue acontecendo, continue sendo movimentado nesse período de pós-criso. Cobrando do governo, cobrando das entidades públicas uma fiscalização maior para que nós possamos evitar o lockdown, para que nós não tenhamos prejuízos mais no comércio, que nós não venhamos a pagar por essa conta, que não é uma conta nossa e que nós exigimos que o governo faça uma fiscalização mais rigorosa e que o empresariado cumpra com os protocolos do qual eles estão sendo recomendados a usarem nos estabelecimentos comerciais. Obrigado. Obrigado.